Ok, de P.O. 2 kg Quebec Delta para P.O. 2 kg Uniforme Brava, Juscelino por Itacoa de Setúba. Ô Rogério, para o conhecimento do Márcio, ele tá chegando aqui no direto, ô Márcio. Fala aí que eu quero mostrar sua portadora, você chegando no Márcio, Márcio, chegando no Márcio. Ô Márcio, pelo 2 kg Uniforme Brava, o que é que você faz um câmbio aí que eu vou mostrar a você? Depois você olha no YouTube, vou colocar o videozinho lá, tá? Você fala aí pra você ver quanto você tá chegando aqui no direto. Igualzinho lá, repetidor, hein? Você tá podendo aí pelo 2, Oscar Mike Brava. Ok, Juscelino, anotei aqui o Papo Uniforme 2 kg Uniforme Brava. Bom, diretor na Papo Uniforme 2, Oscar Mike Brava. Tá bom? É, gente, é aquela coisa, né? A de Amadorismo entrou na veia... Eu tinha 11 anos de idade, né? Aí é difícil de largar, né? E como agora a gente tá com... A gente tá... Como é que se diz? Ilimitado, né? Morando em apartamento. Deixa cair. Ilimitado como a gente mora em apartamento, a gente faz um improviso, né? Que o legal do radioamadorismo é você fazer novas amizades, conhecer pessoas novas, entendeu? E se divertir, né? Agora pegar, montar uma estação pra ficar, né? Brigando, né? Se acorrecendo... Tá vendo? Ele chega... O áudio dele chega melhor. Ó. Então, o negócio do radioamador é isso aí. Fazendo do pequeno, você pode fazer aí muitos contatos como eu faço, tá? Não só aqui no GHF, tá? Faço o DX aí, folia, em 10 metros com uma antena Maria Mole aqui na janela. Né? Chile, Argentina, né? Regiões aí do Brasil todo, né? Então, o negócio é brincar, né? E, às vezes, o simples, né? Não precisa de nada... É grandioso, hein? Tá bom? Ô, Jocelino. Ainda daqui a pouco eu coloco lá no seu canal. Qualquer coisa eu reposto aí no meu canal aí do YouTube também. Só digitar o meu prefixo aí que vocês também vão ver o meu canal no YouTube aí. Tá bom? Ô, Jocelino. Papo uniforme 2, quilo uniforme bravo. Papo uniforme 2, ó. Fica mais que bravo. Ok, 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 rapaz. Se chegar é muito bom, depois você vai ver lá. Eu vou postar lá no YouTube. Você pode baixar lá se quiser. Pode baixar. Tá bom? Rapaz, muito bacana você chegando aqui. De Arthur Alvim, ou de Vila Alpina, chegando aqui no Diretinho aqui por Itacoaxetuba, né? É com a anteninha móvel ainda aí na janela do apartamento. Muito bacana, tá bom? É isso aí. Ó, depois você vai lá. Vou indicar. Depois vou me inscrever lá no seu canal. Não, você pode se inscrever que não tem fície lucrativo não, viu? Pelo 2, quilo uniforme bravo. Aí, depois de Pelo 2, Oscar Mike bravo. Eu vou deixando aí com nosso comandante majoritário. Não tem essa, não. Você é nosso comandante majoritário, tá? Ô, de Maurício. Ó, Márcio, vamos conversando aí, hein? Depois eu quero que você faça um QCO, quando você estiver nos 10 metros, 11 metros aí. E manda pra nós o vídeo. Eu vou ver no seu canal lá. Eu achei bacana, hein? Tá vendo, Maurício? De uma janela do apartamento, ele fala com o mundo todo, chefe. E aí E aí E aí